É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas a Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já caçaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008, que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257, com certeza muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada duas vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula. Mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado duas vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de 600 mil reais. E mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode ir. Não, não. Durante a fala não pode responder. Outra pergunta. O senhor ou sua esposa mantenham ou mantiveram alguma conta no exterior, sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto, sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens, passagens, hospedagens, restaurantes, sim ou não?